Se for difícil eu faço, se for impossível me dá cinco minutinhos Faço tudo pra você Ficar aqui do meu ladinho, a gente combinou certinho Muita gente fala de amor e pouco sabe amar Quebrei todas as regras de daqui pra frente Não tem pause, só replay Cê vai me amar, cê vai me amar, eu sei Não precisa ser perfeito, seu sorriso é tudo que eu preciso Solte a minha até você, meu ponto de equilíbrio Não precisa ser perfeito, só quero você aqui comigo Não te quero todo dia, só de segunda a domingo Você é livre pra ir Mas eu sei que sempre volta, volta, volta Eu sei que sempre volta, volta, volta Eu sei que sempre volta, volta, volta Você sempre vai voltar Se for difícil eu faço, se for impossível me dá cinco minutinhos Faço tudo pra você Ficar aqui do meu ladinho, a gente combinou certinho Muita gente fala de amor e pouco sabe amar Quebrei todas as regras de daqui pra frente Não tem pause, só replay Cê vai me amar, cê vai me amar, cê vai me amar, eu sei Não precisa ser perfeito, seu sorriso é tudo que eu preciso Solte a minha até você, meu ponto de equilíbrio Não precisa ser perfeito, só quero você aqui comigo Não te quero todo dia, só de segunda a domingo Você é livre pra ir Mas eu sei que sempre volta, volta, volta Eu sei que sempre volta, volta, volta Eu sei que sempre volta, volta, volta Você sempre vai voltar Ah, 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 ah